Foi divulgado na última sexta-feira um novo calendário para o plantio da próxima safra de soja em cinco estados brasileiros. As mudanças foram divulgadas em portaria do Ministério da Agricultura a pedido do órgão de defesa sanitária vegetal de cinco estados. Bahia, Rondônia, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Na Bahia, o prazo foi reduzido de 100 para 92 dias, começando em 1º de outubro deste ano. Em Rondônia, a mudança foi a padronização de 100 dias, iniciado em 11 de setembro para todo o estado. Já nos estados da região sul, a necessidade de aumento do prazo de plantio se deu por necessidade dos casos em que a soja é cultivada como segunda safra. O calendário de semeadura é adotado como medida fitossanitária complementar ao período de vazio sanitário com o objetivo de reduzir ao máximo possível o inóculo da ferrugem asiática da soja. E será que essa alteração no calendário de semeadura da soja atendeu a demanda dos produtores? Quem vai responder isso para a gente é o vice-presidente da FASUR, Eumar Conrad. Vamos ouvir o que ele disse. Finalmente atendeu. Mas na realidade, viu, tem sempre duas resoluções. Foi a resolução 820 que traz o vazio sanitário. 90 dias. E nós pedimos, inclusive, a antecipação de 10 dias e fomos atendidos. Ele começa em 3 de julho e vai até dia 30 de setembro. Aí abre-se, então, o calendário de plantio, que vê a resolução 840 e fomos surpreendidos pela redução significativa de 140 dias, que foi ano passado, para 100 dias. 100 dias traduz a data de 1º de outubro até 8 de janeiro. Aí realmente houve uma repercussão muito grande. Nós unimos as entidades técnicas e políticas do Estado porque não traduz a realidade e prática de plantio de soja e milho. Quer dizer que aqui é diferente do resto do Brasil. A região sul toda, né? Aqui se planta primeiro a safra de milho e depois a safrinha de soja. E essa safra de milho, em virtude dos problemas de geada, ela normalmente é plantada em final de agosto e primeira quinzena de setembro. Obviamente, a colheta desse milho vai se traduzir lá na época de segunda quinzena de janeiro e até início de fevereiro. Então, como 8 de janeiro o limite, obviamente prejudicaria todas as áreas de safra irrigada ou sequeira de milho no Estado do Rio Grande do Sul, que normalmente, costumeiramente e culturalmente, é feito duas safras. A safrinha de soja, a pós-safra de milho. Nunca soja em cima de soja, que isso tecnicamente não é recomendado. Aí nós começamos a nos reunir com entidades e mandamos uma poção ao Ministério da Agricultura, que teria que ser 130 dias. Nas discussões houve uma evolução e um atendimento, eu digo assim, também por parte do Ministério. E o entendimento, tanto é que durante a Expo Inter, no dia 28 de agosto, nós fizemos uma reunião com todas as entidades técnicas e entidades representativas políticas dos produtores. E por unanimidade foi solicitado um período maior, mais abrangente. Além dessas datas limite que eu já falei, que fica então dia 10 de janeiro, dia 18 de janeiro ou dia 31 de janeiro, nas três regiões. Abre-se as excepcionalidades que em caso de safrinha de soja em cima de milho, sequeiro e irrigado, o Estado fica na incumbência de dar uma amplitude maior, se necessário for.